Se tem uma coisa que é divertido de ver, é ver político tentando um ferrar o outro por picuinha. Tipo o Cunha passando impeachment, tipo agora o Cunha ameaçando delatar, e agora o PT se vingando do PMDB no Tribunal Superior Eleitoral, tentando detonar a chapa do Temer e então remover o Temer da presidência. Sim, isso está acontecendo. Ah, coisa deliciosa de assistir. Uau. Seguinte. A chapa de Dilma e Temer tinha dinheiro de propina, bola, corrupção, sujeira. Tinha dinheiro dentro da campanha. E Dilma foi eleita com dinheiro roubado da Petrobras, dinheiro roubado de estatais, dinheiro pago em propina, desfarçadamente dentro da campanha dela para ela se eleger, num projeto de poder para se perpetuar no poder, que é a famosa propinocracia. Fato consumado. A gente já sabe que isso aconteceu, ok? E ela era processada no TSE, quando Dilma ainda era aquele cadáver em sepulto que assombrava o palácio da Alvorada. Palácio do Planalto, aliás, e da Alvorada também, né? Os dois são dela. Mas enfim, eram dela. Delícia de dizer a ex-presidente. Ou como o antagonista diz, aquela mulher. É, mas enfim. Quando ela estava lá ainda, ela estava sendo processada pelo PSDB, no TSE, por... Ah, bom, tem dinheiro sujo na sua campanha. Então, isso acarreta uma punição, que pode ser inclusive o cancelamento de chapa. Então, ó, você foi eleito com dinheiro roubado, foi significativo, a sua chapa está cancelada. Então, você sai. Tchau. E, o que que acontece se isso... Aliás, isso era o que estava sendo feito contra Dilma. Dilma foi empichada, mas a chapa dela continua no seu vice, que foi eleito pelos votos de quem votou na Dilma. Ele era vice, ok? Ele continua lá como representante da chapa, Michel Temer. E agora, então, o processo também é contra ele. Se a chapa for cancelada, cai Dilma e cai Temer. E daí, não tem alguém na presidência. Se isso for feito, e será feito em 2017, porque não tem tempo esse ano já mesmo, já está decidido isso, teremos uma eleição indireta, onde os deputados federais escolhem um presidente. Como? Não sei. Eu já fiz um vídeo sobre isso antes. Tem uma lei que é de 64 e tem uma lei que é de 2013, mas ela não foi regulamentada nem passou ainda. Então, a gente não realmente sabe como isso vai acontecer. Ah, Brasil! Não dá, cara. E você caiu o presidente, o que acontece? Não sei. Eu amo o Brasil, cara. Puta merda. Mas, enfim. E o Temer, a tese de defesa do Temer, é falar, não, 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 não. Se alguma chapa vai cair no TSE, vai ser a da Dilma e não a minha, porque eu era o vice-presidente do PMDB, e eu era pelo PMDB. Então, o PMDB tinha o seu caixa, e o PT tinha o seu caixa. Então, tinha dinheiro sujo no caixa do PT. Não no caixa do PMDB. Aham. Aham. Estamos acreditando, Temer. Estamos acreditando do... Nossa. Mas, enfim. Essa é a defesa dele. Certo? Se vocês conseguem provar dinheiro no caixa do PT, então ela deveria sair, não eu. O que é uma bobalheira jurídica que provavelmente não vai passar. Mas aí, o PT... Pelo jeito, por pura vingança, porque ele não tem nada pra ganhar com isso, foi lá e apresentou um cheque de um milhão de reais da OAS para a campanha do Temer. Falou, olha, a OAS... Tem a matéria agora que o Temer centralizou, ele recebeu um cheque da OAS e centralizou as doações da Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez doou pra ele. Pro PMDB, pra campanha dele. Junto com a dela e tal. E apresentou também... Não, aliás, o cheque era da Andrade Gutierrez, não da OAS. Mas, enfim. Apresentou esse cheque falando, olha, é o seguinte. Então tinha dinheiro de corrupção na campanha dele também, entendeu? Porque a gente vai rodar, mas o Pera vai ficar aí junto. É. Então, esse é o caso agora. O PT está caído. Aquela coisa é o morro, mas eu te puxo. O Balrogue puxando o Gandalf no meio do filme, né? Desculpa, spoilers. Se você não viu o filme ainda, né? No Senhor dos Anéis. Aquela coisa, eu caio, mas eu levo você junto. Não tem nada que o PT ganhe com isso. Não tem nada que o PT ganhe com isso. Porque, assim, se a Câmara dos Deputados for eleger indiretamente o presidente agora, eles podem eleger o Fernando Henrique Cardoso, se eles quiserem. É sério. É sério. Eles podem eleger... Eles podem eleger eu, se eles quiserem. Até onde eu entendi. Não que eu ache, realisticamente, que isso vai acontecer, não estou me preparando. Eles podem eleger o Bolsonaro, se eles quiserem. Eles podem eleger... Tanto faz. Eles podem eleger quem eles quiserem. Vai ser quem o PT quer? É óbvio que não. Eles podem eleger, sei lá, porra, o Cunha, eu acho. Não sei. O Sérgio Moro. Eles podem eleger o Silvio Santos. O PT vai tentar fazer o quê? Emplacar o Lula? Ah. Ah, mas... É muito divertido ver isso do PT. Só por picuinha, só por raiva, só por estragar o jogo do outro, tentando jogar o Temer embaixo do ônibus, jogar o Temer no fogo, pra então derrubar a campanha dele. Vocês viram que o Brasil é muita coisa, mas o Brasil nunca é tédio. Links na descrição por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.